Estamos aqui agora, diretamente falando com o Azir, que é a nível 1º, a nível nacional, do Distrito de Macão, terra de São Sebastião e das deliciões fechadas do Turismo, que pertence ao município de Icó. Estamos aqui falando diretamente da Igreja de São Sebastião. Por trás é o Salão Marquial. E hoje foi comemorado até o 16º, a cestinha do idoso, que sempre é comemorado com as pastorais dos enfermos, saúde e as irmãs missionárias. Estamos aqui com essa figura. A decisão de Beiro era que a esposa do Salvador Zé Ribeiro também estava à frente desse momento todos os anos. E hoje temos comemoração, homenagem a Zé Ribeiro. Vocês aí que temos de nós, que estão em Fortaleza e São Paulo, que estão vendo nós agora? Aqui é a concessão de Beiro, exposto do Nosso Senhor Zé Ribeiro, que vai falar com a cultura do Espírito de Icó. A 10ª, a 6ª, a festa do idoso, em Nossa Senhora. Fale com preocupação do Nosso Senhor, então. Foi muito maravilhoso a presença aqui do Nosso Padre, que até a gente nem conhecia aqui. Ele que é barato da Igreja e a paróquia da Nossa Senhora da Mousarinha. Nosso Padre, com certeza, né? Então, já todo mundo aí satisfeito, agora muita comemoração, muita partilha. Sei que está muito nesse evento agora. Fim 2012, apesar das pautas das pessoas que eu já falei, o Brasil, o meu esposo, Muitos e muitos outros, como a Maria Castro e os demais, que estão tão conformados com Deus, Mas a Técnica está muito animada, e sei que de lá nesse momento, eles estão fazendo o Brasil. E nós temos o Brasil, a Técnica. É, né, concessão, o passado está com a gente, em cima dos canais, saudades, mas de maneira que está se animada. E a cobertura, e o nosso bacia, 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 e o nosso bacia. É, é, é. Olha, pessoal, é o seguinte, a concessão é o que sempre ajuda, não só na festa do idoso, mas dizer que na festa de São Sebastião, Reúne todos nós, para comemorar. A concessão, você já analisou como vai ficar, está no próximo, que está o mesmo. Olha, mais de 162, também com a equipe organizadora, que estiveram realizando o seu dinheiro. Você agora fez o certificado, está se entregue? O que é 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 o que é. Falando e dizendo que aos padrinhos ficassem em contribuir. Não trong mais ninguém, np. chegar até eles. Eles até Repeata, e de dizer que forem���os lá. Assim não é que aconteceu, aель também. Eles não esperavam. Mas, eu estou tão muito, tão bacana essa ameaça. Você, para o próximo ano, se você quer comentar disso? 200 e 250, porque aí a Índia vai fazer convite para os idosos de sol, de cartulho, de outros lugares. Eu sei se o senhor está comendo o senhor do Blasim, tem certeza que Zé Maria, que está aí fortalecido na vida, nós dois. Queria oferecer a sua mensagem para as suas unidades que moram fora. Pode falar um pouco deles aí, não dá uma mensagem. Você, José Maria, a Cleazinha, a Anne, a Cleania, o querido André, o querido André, o Davi, o Carlinhos. Agora, faça aquela praça, apesar de ser pesado, mas eu estou alegre em estar aqui neste movimento, com toda essa turma boa, com todos esses idosos, com muito carinho. A gente luta com eles, fazendo o possível de uma melhora. Você sabe dessa conversão, gente, que acessa o nosso blog? A Rejane, com ele, ele é direto, eu assisto o blog. Diz-se de saudade, né, Rejane, saudade do nosso blog. Saudade de todos nós, Rejane. Tanto que você tem saudade do nosso blog, nós temos que saudade do nosso blog, em Curitiba, em São Paulo, nos familiares também. Um dia também, é uma praça da Rejane Moreira, uma figura do Terrino também, que é da Gema. Rejane Moreira, esposa e esposa, aquele abraço forte, aquela saudade que está muito grande. Mas, realmente, se Deus quiser, não está se encontrando. A Certeza da 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 Certeza. E, as perguntas, você joga em Carvalho, você exata prova ou iniciar esse argumento. E vem, a Maratona Bíblica, de Líder, a grande Maratona Bíblica. E como é que faz essa Maratona? Agora, quem vai falar muito bem disso aí é por fim. Por fim, daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com o Fim. Noção, muito obrigado pela visão. Dê sua mensagem para os que estão nos vendo ali. Pois é. Todos que estão. Eu vou dizer assim, os que estão ausentes, foi José e São Ribeiro, ficamos dando aquele grande abraço. É muita turma boa daqui. Agora, aquele macaco. O pessoal do... Como é que se chama? O Lázaro? É uma população que é crescido em Tete, do Laércio, né? Que ainda é livre de pessoas que vivem aí em casa, né? A graciai da Pagai, que faz parte do professor da Câmara de Cultura, do professor M. de Correio de Correios. E daqui a pouco eu volto para esse Fim. Obrigado. Temos muito.